Como solucionar o erro, o certificado dessa organização foi revogado, especificamente no Conectividade Social. Primeiro de tudo, você tem que pausar o seu antivírus. Acontece que algumas vezes esses sites de governo e instituições, eles dão problema no seu certificado, e alguns antivírus fazem com que você não acesse por proteção ao seu computador. Segundo procedimento, você tem que abrir o Executar do Windows. O Executar do Windows é aberto segurando a tecla de atalho Windows no teclado, mais a letra R. Ele vai abrir a janelinha do Executar, e você vai digitar Ctrl. Dá OK. Vai abrir o painel de controle. O painel de controle pode exibir de duas formas. Por categoria ou por ícones. A gente vai escolher a opção ícones grandes. Dentro dessas opções vai ter opções da internet. A gente vai clicar nela. Vamos procurar a aba avançadas. Clicar. Lá no final das configurações, você vai encontrar a opção Verificar a revogação de certificados do servidor. Você vai desmarcar essa opção. No meu já está desmarcado. Vamos desmarcá-la. Na aba Segurança, você vai desmarcar Habilitar modo protegido. No caso do meu aqui já está desmarcado. Vai clicar no botão Nível Personalizado. Vai procurar Baixar controles ActiveX não assinados. Marcar a opção Aviso. Dá OK. Você vai aplicar. Ele vai perguntar se você deseja mesmo até as configurações. OK. OK. Fechar a janela. Vamos testar no navegador. Vamos abrir o Google Chrome. No Chrome eu já tenho o atalho do Conectividade. Vou clicar aqui no Conectividade. Quem utiliza o Google Chrome sabe que o Chrome não permite você utilizar todos os recursos do Conectividade Social. Por isso eu utilizo o Yetab. É uma extensão do Chrome que emula o Internet Explorer. Vou clicar aqui no Yetab. E vou estar utilizando o Conectividade Social no Chrome como se fosse o Internet Explorer. Eu tenho um vídeo explicando como fazer a instalação desse Yetab. Você clica aqui no Acesso ao Conectividade. Sem dar erro. Vai pedir o certificado. E já deu certo. Qualquer dúvida é só postar no comentário que eu irei tirar para vocês. E já deu certo.